Cadê? Cadê? Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer O bem e o ser o mal Pelo mundo viajarei Tanto encontrar Um pokémon com o seu poder Tudo transformar Pokémon O que você tem? Pegá-los eu tentarei O que você tem? Juntos queremos que O mundo reflete Pokémon O que você tem? Pegá-los eu tentarei Fazer que eu E você Pokémon Pegá-los eu tentarei Vai, conta comigo, conta comigo! Desafios vão encontrar Nos prendarei Lutando pelo meu lugar Um dia estarei Vem comigo Vem comigo Vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos Vamos viver Sonho é poder Pokémon Pokémon O que você tem? Se você tem? Pegá-los eu tentarei O que você tem? Todos queremos que Todo mundo reflete É Pokémon O que você tem? Se você tem? Se você tem? Pegá-los eu tentarei Fazer que eu E você Pode Hoje eu vou te pegar Temos que 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 pegar